Olá, eu sou o Nayan, vendedor do Balarote Linha Verde. A dica de vendedor de hoje é especial para quem vive esquecendo a chave de casa ou de escritório em outro lugar. É a fechadura digital Intelbras FR-201. A fechadura digital é de sobrepor, por isso é de fácil instalação em quase todos os tipos de portos. Possui quatro diferentes senhas, para mais conveniência e segurança. Além de aceitar até 100 cartões de acessos diferentes para você ter controle total de quem entra no ambiente. A FR-201 ainda possui sensor que trava a porta automaticamente após o fechamento, além de contar com o alarme anti-arrombamento. Funciona com quatro pilhas, do tipo AA, que duram até um ano, e sistema de abertura de emergência com bateria. A fechadura digital Intelbras é a senha para uma vida mais prática, segura e moderna. Você encontra a FR-201 em nosso site e em todas as nossas lojas. Já a senha para mais dicas de vendedor é só nos seguir nas redes sociais.